1, 2, 3 Como os artistas do asfalto Muros que viram quadro e a calçada é nosso palco Clássico dos clássicos de segunda a domingão Das antigas lá na rua, do dedão fica o tampão Clássico dos clássicos de segunda a domingão Hoje em dia lá na rua, as chamais geram quase sessão Vem de mim, pra não perder o clima Tô um, dois na música, e solta o rima Chega, se chuta com a função Pode tá formado, eu quero ver sair do chão Chega, se chuta com a função Eu tô com a maior reação E eu tô morando na bosta de guaiúba E eu tô treinando só uma ou duas vezes no final de semana E tal mesmo, tô tomando bastante Vem cá, tá feliz? Não, eu tô feliz A pista pra dançar O jogo começou, agora vamos terminar O bonde já formou, agora vamos pro meu show Nossa bola já tá indo em direção ao gol Agora chega, se chuta com a função O bonde tá formado, eu quero ver sair do chão Chega